Exatamente, bem com o Chinton que as dez propostas para a Ecotop de semana ali. Proposta número um, Nito, Jebuflava Mi. Proposta número dois, Tairo Costa, Nha Caminho, Miki Tafazi. Proposta número três, Moura Barbosa, Bonitona. Proposta número quatro, Gise Sanches, Um Crescer de Boa. Proposta número cinco, Big Z Patronato, Nha Menino. Proposta número seis, Dumartas, Sempre Foi Bufã. Proposta número sete, Guga Dias, Já Termina. Proposta número oito, Gerson Spencer, Homem Positivo. Proposta número nove, Manu de Tarrafão, Doce Menina. Proposta número dez, Diva Paris, Snoop Boy. Então tio do noce, Como ele sempre, entra lá na página de Recorte.fK.ferda, bailando comentário e põe o voto. Coração de parar, eu vou saber de ele te contando amanhã